Olá a todos, sejam bem-vindos a Top TV, a Top do Brasil. Hoje estamos aqui no Hotel Renaissance com a Fernanda Carolina no evento da CredMig, que fala de inteligência artificial. E a Fernanda Carolina é presidente do Instituto Júlio Carolina, que também é parceira da CredLink. Fernanda, conta para nós como que foi, o que você achou desse evento da CredMig, né? Falando de inteligência artificial. E onde o Instituto Júlio Carolina entra com a inteligência artificial nesse projeto? Bom, é um prazer poder falar com a sua audiência. A Fernanda está aqui mais uma vez na Top TV podendo falar. E agora de inteligência artificial. Os palestrantes foram muito felizes em falar sobre a inteligência artificial e a sua funcionabilidade, né? Eu podia entender que tanto a inteligência artificial, ela precisa ser treinada e adquirir informações. E aí você me pergunta onde o Instituto entra nisso. Em treinamento de pessoas, em qualificação de jovens, qualificação de mulheres. As pessoas precisam também serem treinadas e terem oportunidade de trabalho. De trabalho. Onde a gente faz esse trabalho, presta assessoria emocional para mulheres. Nós prestamos assessoria para jovens com ações de empregabilidade. Nós temos agora, podemos contar com a parceria da Credlink no nosso projeto do Jovem Conexão Jovem Pro. A gente busca empregabilidade para o jovem de 14 a 20 anos. Colocando ele no mercado de trabalho. E esse programa, Fernando, ele é um antecessor do projeto de jovem aprendiz. Onde o jovem, ele é contratado e depois ele entra para esse treinamento do jovem aprendiz. O nosso, não. Ele recebe um treinamento pré, para que ele possa ser contratado. E também visitar a indústria antes do emprego. Visitar o setor operacional. Saber como funciona. E hoje a gente pode contar com esse braço aí. O apoio da Credlink Social. E estamos muito felizes em fazer parte desse dia aqui hoje. Muito bem, Fernanda. Então, o intuito do Instituto Júlio Carolino não é só ensinar e educar os jovens. É também dar caminho, mostrar ferramentas de emprego, né? Conseguir emprego para esses jovens, é isso? Também. Nós temos aí diversas ações de empregabilidade social. Onde a gente concentra os jovens, a comunidade, faz um cadastro. E depois, com os nossos parceiros, aquela nossa lista aí de network. A gente vai buscar o profissional adequado que a indústria está precisando. E também, aquele parceiro, qual é o setor que ele mais precisa. Mas sempre incentivando o jovem. A empregabilidade a partir dos 14 anos, para que ele possa entrar no projeto de jovem aprendiz da empresa. Muito bem. Fernanda, e o Instituto Júlio Carolino, como funciona exatamente? Você trabalha com recurso próprio ou precisa de patrocínio para dar continuidade ao projeto? A gente precisa de patrocinadores. Utilizamos recursos próprios, mas é limitado. Então, nós precisamos de empresas parceiras. Também contamos com o poder público. Nós temos uma parceria muito bacana com o setor, com a Prefeitura aqui de São Paulo, em relação às cestas básicas. Nós temos 900 famílias cadastradas, onde a gente pode também levar um pouco de alimento para essas famílias. Então, nós temos uma parceria com a cidade de São Paulo no projeto de... no programa de Cidade Solidária. Muito bem, Fernanda. Aí, você, empresário que precisa ajudar, precisa de uma entidade para fazer uma caridade, procura o Instituto Júlio Carolino. Não é isso, Fernanda? Os contatos para o Júlio Carolino? É importante você falar isso, Fernanda, só um detalhe. A empresa que não tem um trabalho social, é preciso que ela volte o seu olhar para o terceiro setor, onde ela pode contribuir de diversas formas. Não apenas a parte financeira, mas ela pode colocar à sua disposição o setor de RH, o setor de advocacia, em prol de uma instituição. O design, a divulgação, propaganda. O terceiro setor, ele também precisa ser divulgado. É interessante que você possa contribuir com uma instituição pequena, de médio porte. E também financeiramente, porque o trabalho social, ele é caro, ele custa caro, é dispendioso. E quem colabora precisa esticar um pouquinho o braço e contribuir um pouco mais. E quem não ainda pôde ou teve a oportunidade de contribuir, que faça isso. Que busque uma instituição próxima ou que venha buscar também junto a nós. Instituto Júlio Carolino, estamos na rede social, Instituto Júlio Carolino, no nosso site também. E nós estamos localizados na Penha de França, mas nós atuamos na região aqui de São Paulo. Top TV Minutos, a top do Brasil.